E aí, pessoal? Vamos continuar nossa série de vídeos sobre lógica dos predicados falando sobre negação, escopo da variável e variável livre. Continue no vídeo depois da vinheta. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. Vamos começar o vídeo de hoje falando sobre negação. Então, imagina que tem a seguinte proposição. Todo estudante da sua sala teve aulas de cálculo. E o meu domínio são todas as pessoas da sala. Como é que eu represento essa afirmação? Eu vou colocar lá, para todo x, c de x. Quer dizer, todo mundo da sala teve aula de cálculo. Mas como é que eu faço a negação disso? A negação, como a gente já viu, é só colocar o não antes da proposição. Então, vai ser não para todo x, c de x. Mas como é que eu posso fazer nesse caso? Lembram que lá no De Morgan, que a gente já viu na lógica tradicional, eu podia passar o não para dentro e mudar o sinal? Se era e, virava ou. Se era ou, virava e. Quer dizer, se era conjunção, virava disjunção. E se era disjunção, virava conjunção. Aqui vai ser a mesma coisa. Eu vou usar o De Morgan também. Só que a ideia é um pouquinho diferente. Aqui eu vou mudar. O que era quantificador universal, passa para dentro como quantificador existencial. E o que era existencial, passa para dentro como universal. Então, se eu tenho não para todo x, c de x, eu posso colocar o não para dentro. E isso vai ser equivalente a existe x, não c de x. Quer dizer, existe uma pessoa que não estudou cálculo. Observe o seguinte. A negação de todo mundo que estudou cálculo não é que ninguém estudou cálculo. É que existe, pelo menos, uma pessoa que não estudou cálculo. Então, a negação vai ser, existe x, não pede x. Quer dizer, existe uma pessoa na sala que não estudou cálculo. Lembrando, não é o inverso totalmente. Todo mundo estudou, então ninguém estudou. Não. A negação para todo mundo é que existe, pelo menos, um que não fez. Eu mudo o quantificador, o que era existe, vira para todo, e coloco o não para dentro. Só um parêntese aqui. Isso é uma equivalência, tá? Então, eu posso ir tanto de um lado quanto para o outro. Eu posso sair de existe x, não, p de x, e posso voltar para não para todo x, p de x, tá bom? Então, é uma equivalência lógica, igual o de Morgan, que a gente já viu. Então, qual que é a negação de existe um político honesto? Então, vamos pensar que o nosso escopo sejam todos os políticos, tá? O nosso domínio sejam todos os políticos. Então, como é que eu representaria existe um político honesto? Eu representaria como existe x, h de x. Quer dizer, dentre os meus políticos, existe algum que é honesto. Mas como é que eu faço a negação disso, né? Para a negação, eu coloco o não antes. Então, seria não, existe x, p de x. Mas o não, existe x, p de x, eu posso colocar o não para dentro e virar para todo x, não, p de x. Que, em outras palavras, quer dizer, para todos os políticos, não é verdade que eles são honestos. Quer dizer, todos os políticos não são honestos. Ou todos os políticos são desonestos. Outro exemplo. Todos os brasileiros comem churrasco. Então, como é que eu coloco isso, né? Como é que eu traduzo isso? Vamos dizer que o meu domínio seja os brasileiros. Então, se eu quero dizer que todos os brasileiros comem churrasco, vou dizer que para todo x, seja de x. Quer dizer, todo mundo que é o meu domínio são os brasileiros, eles comem churrasco. E a negação disso, como é que seria? Eu boto o não antes e posso fazer o seguinte. Eu posso transformar o para todo em existe, então vai ser existe x, não c de x. O que quer dizer isso? Qual que é a negação de todos os brasileiros comem churrasco? Existe um brasileiro que não come churrasco. Agora, só um parêntese. Se o meu domínio fosse em todas as pessoas do mundo, nesse caso, eu teria que ter um predicado para dizer que a pessoa é brasileira. Eu vou chamar de b de x. Então, essa pessoa é brasileira. Então, como é que eu representaria isso, né? Todos os brasileiros comem churrasco. Eu colocaria lá, para todo x, b de x implica em c de x. Quer dizer, para todo mundo, se essa pessoa for brasileira, então essa pessoa come churrasco. Mas como é que seria a negação disso? Seria não, para todo x, b de x implica em c de x. Não é verdade para todas as pessoas, se essa pessoa for brasileira, que ela vai comer churrasco. Mas eu posso colocar agora um não para dentro. Então, eu posso colocar lá. Existe uma pessoa que não é verdade, que se ela for brasileira, come churrasco. Aí eu posso fazer mais além. Eu posso transformar aquele condicional em ou. Então, vai ser. Existe uma pessoa que não, não, b de x ou c de x. Aí, o que eu posso fazer? Eu posso usar o demócrano de novo. Então, eu vou botar. Existe uma pessoa, não, não, b de x e não, c de x. Aí eu posso, por dupla negação, né? Eu posso cortar o não com o não e ter. Existe uma pessoa que ela é brasileira e ela não gosta de churrasco. Quer dizer, a negação de todos os brasileiros comem churrasco também pode ser expressa como existe uma pessoa no mundo, que essa pessoa é brasileira e ela não gosta de churrasco. Isso é bem lógico, né? Se você está gostando desse vídeo, está aprendendo alguma coisa, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Todas as quintas-feiras, ou quase todas as quintas-feiras, nós lançamos vídeos novos de matemática discreta. Para finalizar o vídeo de hoje, vamos falar sobre variável livre e escopo de variável. Primeiro, o que é uma variável livre, né? Então, por exemplo, se eu tenho lá, existe x, que x mais y é igual a 1. O que acontece nesse caso? O y, ele não tem nenhum quantificador, nenhum para todo, nem um existe ligado a ele. Então, o y, nesse caso, ele é livre, ele pode ser qualquer coisa, não interessa. O que eu estou falando é que existe um número, que esse número, se eu somar mais alguma coisa, ele vai ser igual a 1. E isso é uma verdade. Mas não importa se isso é uma verdade ou não é verdade. O que eu quero mostrar para vocês é que esse y, ele pode ser qualquer coisa, ele está livre ali. Agora, o x não. Tem que existir um x ali para que isso seja verdade, tá bom? E o outro conceito que também tem a ver com isso é o conceito de escopo da variável. Por exemplo, se eu tenho lá, para todo x, abre parênteses, p de x e q de x. Fecha parênteses. E para todo x, r de x. Observe que eu tenho dois para todos ali. O primeiro para todo está associado aos predicados p e q, e o segundo para todo está associado ao predicado r. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que o x do p e o x do q, ele tem que ser o mesmo x. Ele tem que ser a mesma pessoa que eu estou referenciando. Independente se é para todo ou se fosse o existe ali, tá? Teria que ser o mesmo indivíduo, a mesma coisa nos dois, tanto no p quanto no q. Já no r, pode ser um novo escopo, tá? Pode ser uma nova pessoa, uma pessoa diferente, alguma coisa diferente, não relacionada ao primeiro para todo. Resumindo, né? O x do p de x tem que ser o mesmo x do q de x. Mas o x do r do x não necessariamente precisa ser o mesmo x do p de x ou do q de x. E esse foi o nosso terceiro vídeo sobre lógica dos predicados. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre quantificadores agrupados. Então, até o próximo vídeo.